E rapaz, canal WST na área, o tecladinho de ouro com vídeo bem inusitado aqui no canal pra vocês hoje Inusitado porque celular na mão mesmo, não tem negócio de trepé, não tem nada Se eu gaguejar no vídeo vai ficar assim mesmo porque eu vou terminar de gravar esse vídeo e jogar direto aí pra vocês Sem edição, sem nada, então o vídeo aqui é sobre isso aqui, ó Som sucateado aí, ó Sucateado por quê? Porque foi com peças aí direto da sucata Será que isso aqui vai funcionar, mano? Desde já quero avisar aí a galera do canal que se inscreveu por causa do tecladinho ARG Fique ligado que vai vir um bocado de vídeo aí, uma porrada de vídeo sobre o teclado ARG O tecladinho ARG também sobre teclados normais, né? Igual esse teclado aqui que você está vendo, lançamento aí 2021 Tem mais teclado aqui, ó, nosso carro, um lançamento em 2022, outro lançamento em 2023 Vai ter um bocado de vídeo aí pra vocês sobre o tecladinho ARG Então, agradecer aí a galera que está se inscrevendo no canal Lógico, por causa do tecladinho ARG e o mundo da música e teclado Já que o canal é voltado pra isso Então, fique ligado Esperem mais vídeos aí no canal Porque vai vir muitos vídeos legais pra vocês aí Então, nesse vídeo aqui eu estou abrindo um espaço Que de vez em quando no canal vai ter vídeos sobre isso aqui O mundo da eletrônica Pra quem não sabe, eu sou apaixonado aí por eletrônica Eu não sou eletrônico Mas um dia é você, eu acho Então, eu estava falando o que mesmo? Ah, sou apaixonado sobre o mundo da eletrônica Então, em vez em quando eu abro alguma coisa Eu monto alguma coisa Então, vai ter no canal vídeo sobre isso Igual isso aqui, ó Alguém sabe o que é isso aqui? Tá até ligado aqui, rapaz Isso aqui Alguém aí adivinha? Isso é um retorno de palco, né? Um pré-amplificador aí pra fone De retorno de palco, né? Com... Você regula aí o volume, etc e tal Vocês sabem, quem sabe o que é retorno de palco sabe Vou ensinar como vocês fazem isso aqui Isso aqui foi feito direto da sucata Pra quem não sabe, essa caixinha aqui, ó É de uma fonte de notebook Isso aqui é um indicador de carga da bateria Tem uma bateria interna aqui dentro Que você recarrega com o mesmo carregador de celular O display aqui, indicador de carga Foi de um jacaré Quem sabe aí o que é um... Quem sabe o que é um carregador de jacaré E Tony Gagnjai vai ficar assim mesmo, meu filho Não tem edição no vídeo, não Então vai ter vários vídeos no canal também Vai vir um bocado de vídeos sobre isso aqui Mundo da eletrônica Como criar alguma coisa aí Que a galera que é apaixonada por eletrônica Vai curtir isso aí, né? A galera iniciante aí que gosta da eletrônica Quem não vai gostar disso, mano É os eletrônicos profissionais Porque reparem nisso aí, ó Virei até a câmera aí pra mostrar aí Com perfeição aí pra vocês Que o negócio é sucateado O cara que olha pra isso aí O eletrônico profissional Falca Rapaz, que zorra é essa aí, mano? É uma bomba? Não, parceiro Isso é um sombo E é potente, mano Ele comanda aí um subgrave Tem saída aí pra dois subgraves E quatro médios Então eu tô usando aqui só dois médios E um subgrave E aí? Será que funciona? Bora ligar aqui Antes de ligar Eu vou mostrar aqui O que é que tem aqui de sucata Que foi direto da sucata Tudo aqui foi da sucata Teve uma coisa aqui que eu comprei Que eu vou chegar nela aqui E vou dizer o que eu comprei E eu comprei ainda assim usado Praticamente uma sucata Aqui tem um amplificador De DVD São aqueles DVDs Que chamam de Home Cheat Aqueles Home Cheat Dos pebinha Não é do cara não Aqui é um amplificador de Home Cheat Tem mais outro aqui Ou seja Esse amplificador aqui De Home Cheat Ele comanda aqui Um subgrave Dois médios E médio agudo Mais dois médios agudos Aqui Esse aqui no caso Essa placa aqui É uma placa Zinha de um DVD Home Cheat Ele comanda aqui As saídas estão aqui atrás São um sub E dois médios Mas isso aqui É uma placa Que faz parte Do DVD Que foi preciso Colocar aqui Senão Essa placa aqui Não funcionaria Não Ela é dessa placa Senão ela não funcionaria Então aqui tem Uma fonte Que é desse Amplificador aqui Esse amplificador Aqui Que é da sucata Ele já tem Sua própria fonte Aqui na mesma placa E o que é que Temos mais aqui Uma plaquinha Daquelas caixinhas De som Vou mostrar aqui De onde eu tirei ela Aqui ó Essas caixinhas de som Foi a única coisa Que eu comprei Aqui nessa sucata Na verdade Paguei aqui Sete reais Nesse aqui Estava funcionando Perfeitamente Só com alguns botões Afundado lá E tal Mas porque eu queria Que era perfeito Se viu perfeitamente Para que eu quero Isso aqui Mas para a função Bluetooth Para eu ligar Ele direto No Bluetooth Do celular Ou se a TV Tiver Bluetooth Se conecta direto Então Eu ligo ele aqui Direto pelo Bluetooth Sem precisar De cabos Eu também conecto Minha TV Aqui né Que as vezes Eu gosto de ouvir Músicas lá Direto do YouTube Da TV Assistir alguns shows Tem entrada aqui De cabo Para ligar A TV Então Já mostrei Já mostrei Tudo que tem aqui Dentro dele né Tem uma bateriazinha Que eu botei Não tinha precisão Mas eu coloquei né Para essa placa Trabalhar mais estável É a plaquinha aí Do somzinho Dessas caixinhas De som Aqui tem a fonte A fonte Que alimenta Essa plaquinha E deixa a bateria Sempre carregada E tal Aqui na frente Tem algumas funções Meio loucas Que eu coloquei aqui Mano Quem quiser mais detalhes Aí eu faço outro vídeo Explicando Para esse vídeo Não ficar muito grande A questão desse vídeo Aqui é saber Se esse som aqui Sucateado Funciona né Com peças direto Da sucata Porque eu falo da sucata É da sucata mesmo Tem um bocado de sucata Aqui Tem um armário aqui Que se eu abrir Para vocês É sucata Até umas horas É sucata É sucata De não ter mais lugar Para guardar A sucata Esse quartinho aqui Eu chamo Quartinho da bagunça Não reparem não Que aqui tem sucata Até umas horas É o lugar aqui Que eu me divirto Seja ali no teclado Ensayando Tocando as musiquinhas ali Para fazer o showzinho No final de semana E seja aqui Na área da eletrônica Viu Passo o maior tempo aqui Logicamente Quando eu não estou Trabalhando né Então vamos ver Se funciona mesmo Esse som Liga aqui E aí Essa mensagem Vem de que Diretamente Da caixinha Quando vocês Ligam Essas caixinhas Ela Dá essa voz Então Essa plaquinha Aqui Da caixinha Já está Ligada Aqui Diretamente Nas Entradas Seriam As entradas Auxiliares Dessas duas Placas Amplificadoras Dessa daqui E desta daqui Já está conectado Aqui direto No Youtube Tem aqui Um vídeo Que está dizendo Que não tem Direitos autorais Bora soltar aqui Para ver se Essa música Não tem mesmo Se tiver E aí Pai Funciona É mais volume Já que está Direto pelo Bluetooth Aqui Eu aumento Lá no celular Ó E aí Eu tenho um controle De ganho Aqui Do grave Deixa eu bater O grave Aqui Para eu mostrar O controle É o mais grave Aqui Se eu abrir Mais Ele deu uma falhada Porque eu ainda Aqui Não arrumei Essa saída E eu tenho Que colocar Essas saídas Aqui Para trás Então está Meio gambiarrado Quer dizer Meio gambiarrado Vocês chamam Isso aqui De meio gambiarrado Eu só preciso Colocar essas saídas Aqui Para trás Para eu ligar As caixas Ou não Ou simplesmente Eu posso ligar O fio direto Aqui E fechar A tampa Essa tampa Eu não falei Eu não falei Isso aqui Esse gabinete Ele é Algumas pessoas Devem ter em casa Ele é Já está falando Aqui De um Sky HD TV É um receptor Do Sky HD TV Que eu tirei Todas as coisas Daqui de dentro E quis usar ele Por ele ter Esse design Aqui Bastante bonito Logicamente Que ele não tinha Esse botão Aqui Nem esses botãozinhos Esse receptor Da Sky HD Ele é todo Em Tipsqueen Tinha só Essas marquinhas Aqui Mas ele era Em Tipsqueen Você tocava Nessa seta Esse tipo de coisa Eu coloquei Botões físicos Aqui Que eu tenho Ganho aqui De áudio Volume E aqui Eu liguei Os botões Os botões Da plaquinha Vamos curtir Mais um pouquinho Do som Tocando Botar aqui Se está direto Pelo Da direto Pelo Bluetooth Baixei lá Porque é muito grave E essa caixa É pesada Para Para Minha saída Aqui de sul Do som Autor Obrigado.